Abertura Dos vales às valas Voz silenciada Um olhar vazio, um caminho só Um nada, um nó Farsa Nó da própria forca Míngua fantasiada de força Mergulho boquiaberto na fossa Eco noturno no fosso Fungo do poço Reprodução vazia do poço Fraco Exílio macro Pé do manco Um asco franco Cancro sacro Seguem constantes e dispostas As ressacas soturnas das insanidades oportunas A quebrarem cheio nas costas Destino imundecido O argumento imundecido O riso consentido É o fracasso travestido Eu tenho uma tendência Ao Ao que é obscuro As As questões da vida As crises existenciais A depressão As vozes que falam comigo Esses milhões de seres que me habitam E que eu nunca entendi Eu nunca me entendi E isso me impulsionou a escrever Desde que eu aprendi a escrever Desde que eu fui alfabetizada E me lembro de muito criança Já ter consciência De que nada faz sentido De habitar esse corpo Não fazer sentido E essas sempre foram as minhas pulsões E essas sempre foram as minhas pulsões